Olá, lembra de mim? Eu sou o Iluminildo, a sua lâmpada LED favorita. Você sabia que desde o ano 2000, a Aneel realiza uma pesquisa anual para avaliar a satisfação do consumidor de energia elétrica com os serviços desempenhados pelas distribuidoras? Essa pesquisa gera o Índice Aneel de Satisfação do Consumidor, o IASC. Todos os anos, a agência realiza entrevistas presenciais domiciliares face a face, gravadas com os consumidores de todas as distribuidoras, concessionárias e permissionárias que atuam no território nacional. De 2020 em diante, são cerca de 30 mil entrevistas aplicadas por ano. Ao participar dessas entrevistas, os consumidores avaliam itens como a confiança, a fidelidade, a qualidade do serviço, o valor percebido e, é claro, a satisfação, que é o IASC. Os resultados da pesquisa auxiliam a Aneel no aprimoramento das regras, no planejamento das fiscalizações e até na definição das tarifas. Além disso, as distribuidoras, com as melhores avaliações feitas pelos consumidores, são premiadas de acordo com o porte de mercado e a região onde estão as suas áreas de concessão. Quer saber mais sobre o IASC e quais foram as últimas distribuidoras premiadas? Acesse o site da Aneel! Acesse o site da Aneel!